MÚSICA MÚSICA Que eu amo você e você não vê MÚSICA Vejo dentro dos seus olhos que você me ama MÚSICA Mas existe uma pared separado nós dois Quando você quer amor nascida pelos olhos Tudo se compreende sem poder responder Eu vou gritar, eu vou gritar Para o mundo ouvir, para o mundo ouvir Que eu amo você, que eu amo você E você não vê Eu vou gritar, eu vou gritar Para o mundo ouvir, para o mundo ouvir Que eu amo você, que eu amo você E você não vê Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar Eu vou gritar, eu vou gritar Eu vou gritar para o mundo ouvir, para o mundo ouvir que eu amo você, que eu amo você e você não vê. Eu vou gritar, eu vou gritar para o mundo ouvir, para o mundo ouvir que eu amo você, que eu amo você e você não vê.